Oi, essa garota é nota 10, que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha, será que um dia você vai ser toda minha? Oi, essa garota é nota 10, que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha, será que um dia você vai ser toda minha? Eu conheci uma menina muito atraente, o seu jeito envolvente É demais, com aquele jeito saliente, corpo de mulher Se limita, como sempre, ela sabe o que quer Dança como louca, com o dedinho na boca Essa garota é demais, com o suor molhando a roupa Essa garota é muito solta, veio tirar a minha paz Dança como louca, com o dedinho na boca Essa garota é demais, com o suor molhando a roupa Essa garota é muito solta, veio tirar a minha paz Oi, essa garota é nota 10, que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha, será que um dia você vai ser toda minha? Eu conheci uma menina muito atraente, o seu jeito envolvente É demais, com aquele jeito saliente, corpo de mulher Se limita, como sempre, ela sabe o que quer Dança como louca, com o dedinho na boca Essa garota é demais, com o suor molhando a roupa Essa garota é muito solta, veio tirar a minha paz Dança como louca, com o dedinho na boca Essa garota é demais, com o suor molhando a roupa Essa garota é muito solta, veio tirar a minha paz Oi, essa garota é nota 10, que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha, será que um dia você vai ser toda minha? Oi, essa garota é nota 10, que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha, será que um dia você vai ser toda minha? Oi, essa garota é nota 10, que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha, será que um dia você vai ser toda minha? Oi, essa garota é nota 10, que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha, será que um dia você vai ser toda minha?